Música Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com a Luísa Carvalho, CEO da Falcone Capital. Luísa, agora quero falar um pouquinho mais sobre você e sua experiência profissional. Me conta um pouco da sua história, no que você se formou e qual foi a sua trajetória até chegar a Falcone Capital. Tá bom. Começando pela formação, você está dizendo que você é engenheiro. Eu sou engenheiro, me formei na UFMG, mesmo sotaque carioca, né? Eu sou mineiro e... Você estudou com o professor Falcone, ele foi seu professor na UFMG? Não, não foi meu professor na UFMG, eu o conheci quando eu entrei na consultoria, né? Tá. Mas eu tive a oportunidade de fazer um mestrado também em engenharia de produção e fiz cursos de negócios fora do Brasil, na Universidade de Harvard, inovação. O meu mestrado foi na área de inovação e comecei um doutorado em finanças, mercado de capitais. Na época que eu estive na consultoria, então eu fiquei 10 anos na consultoria da Falcone. Você saiu da faculdade e foi trabalhar na consultoria, é isso? Na consultoria. Fui trabalhar na consultoria, fiquei na consultoria da Falcone por... Que tinha outro nome antes, né? Não se chamava Falcone, era INDG, se não me engano. Eu passei por quatro. Quatro nomes? Fundação Cristiano Ottoni. Ah, sim, claro. FDG, depois INDG e a Falcone. Por fim, Falcone. Fiquei lá um pouco mais de 10 anos, depois fui para a Gerdau, fui diretor de planejamento estratégico e gestão da operação do Brasil durante mais ou menos uns 5 anos. Depois eu assumi como o PNL do negócio de mineração durante um pouco mais de 3 anos. E retornei a Falcone Capital, a Falcone, a Falcone Capital, a convite do professor Falcone para exatamente empreender a Falcone Capital no final de 2017. Tem mais ou menos dois anos. Tá, mas entre você ser convidado para a Falcone Capital e a Falcone Capital no mercado, aí demorou quase dois anos aproximadamente. Exatamente, exatamente. Nesse período você estava estruturando a Falcone Capital ou estava fazendo outras coisas dentro da própria Falcone? Eu, no primeiro momento, fiz outras coisas. Empreendi também uma outra empresa dentro da Falcone, que é a FIRST. O que é a FIRST? A FIRST é uma edtech de desenvolvimento de competências. FIRST, sem o I, é Falcone Road of Skills and Talents. Então, tem um objetivo de desenvolver competências para o profissional do futuro. É uma empresa à parte, né? É uma empresa à parte. Já estava lá. Ela só não estava estruturada. Só não estava estruturada, vamos dizer assim. Nós temos um professor, Falcone, é uma empresa que tem 40 anos de conhecimento em gestão, hands-on e desenvolvendo competências nos clientes que participam dos projetos. Então, é uma empresa tecnológica. Começa com um assessment com inteligência artificial das competências de cada profissional e monta uma trilha individual de desenvolvimento baseado nesse assessment. É um negócio fantástico. A Falcone Capital vai investir na FIRST? De certa forma, como eu participei, sim, né? Mas a Falcone Capital, esse é um adventure da Falcone, 100% Falcone. Então, eu participei dessa, desde a ideação até a construção mesmo desse negócio. Nós lançamos em novembro do ano passado, para um público mais restrito de empresas. E aí, nesse primeiro semestre de 2020, a gente deve abrir para o mercado como um todo. E a Falcone Capital também, nós operamos um início, um primeiro ano com serviços financeiros. Ah, então não era um private equity tradicional. O alvo sempre foi o private equity, mas nós, uma decisão inicial de começarmos com serviços financeiros para trazer competência, para fazer relacionamento no mercado, né? Então, por isso esses dois anos aí. Você disse no começo da nossa conversa que se inspirou, a Falcone Capital é inspirada na bem, na bem consultoria, bem capital. O que vocês se inspiraram nessa empresa que hoje a gente pode vislumbrar na Falcone Capital? É exatamente a origem da bem capital, uma empresa de consultoria que trouxe esse ativismo consultivo que eu comentei também, de trazer a gestão como uma agregação de valor, além do capital, nas investidas. Então, eu tive a oportunidade de conversar com um dos cinco fundadores da bem capital. e fizemos uma reunião de mais de uma hora, na época que ele estava estruturando a Falcone Capital e foi uma das conversas de benchmark e eu tive essa oportunidade. O que ele te recomendou? Vá em frente. Empreende sem medo de errar, né? Assim, por incrível que pareça, se for tirar uma mensagem dessa conversa, foi isso. Olha, a gente começou assim, a primeira investida deles foi em uma empresa de aviação. Ah, é? O Mitt Romney, que depois foi candidato a presidente, foi um dos cinco fundadores. Ele foi para o conselho da empresa de aviação. Eu estou no conselho dessa empresa de cybersecure, nós investimos. Então, nós estamos seguindo mais ou menos o mesmo caminho aí, inspirados por eles também. Tá certo. Aloysio, estamos chegando ao final da nossa conversa e no final eu sempre faço um joguinho de perguntas e respostas rápidas. A primeira delas é quem te influenciou? O professor Vicente Falcone. Por que ele te influenciou? Pela visão, pelo impacto no país com a gestão, por acreditar lá atrás que a gestão poderia, além de trazer para melhoria de competitividade para as empresas, mas, no fim do dia, uma sociedade mais justa, melhor para todo mundo, onde você tem empresas boas, competitivas, você tem uma sociedade também que vive melhor. E hoje, as grandes empresas brasileiras foram influenciadas pelo processo de gestão do professor Falcone. A Ambev e que outras empresas você pode citar? A Ambev é um grande case, a Craft Highs, as empresas investidas do 3G, a própria Gerdau, Alpargatas, Banco Itaú, enfim, N empresas. Eu diria que as grandes empresas brasileiras já tiveram algum projeto com a consultoria da Falcone. Que empreendedor você admira? Bom, Ralf, eu estou, esses dias, bastante impactado com uma entrevista, um documentário, na verdade, que eu vi do entrevistador americano, David Suskin, com o Dr. Martin Luther King. Não é um empreendedor de negócios, tradicional, mas é uma pessoa que empreendeu uma mudança na sociedade americana, que mudou a história da relação entre as pessoas na sociedade. E o que me chamou muito a atenção nessa entrevista é como ele sempre levava ao nível do questionamento moral certo ou errado daquilo que ele estava fazendo, o direcionamento que ele estava seguindo nesse empreendimento de mudança da sociedade americana como um todo, dos direitos civis. Eu admiro muito a história, foi um dos grandes homens da humanidade. A gente está vivendo no Brasil questões de questionamentos de morais, etc. Esse é um empreendedor que me inspira nesse sentido. E onde a gente pode assistir essa entrevista? Dá dica aqui para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. Então, está no Amazon Prime, está lá disponível. Quem tem assinatura, então, pode... Quem tem assinatura, pode assistir. Assistir, é muito interessante. Um erro? Diria que o erro não foi ter focado no fundo, no private equity, desde o início da Focone Capital. Inicialmente, nós fizemos um planejamento de serviços financeiros, entendendo que isso traria competências e relacionamento para o fundo, mas a gente viu que são coisas distintas, competências distintas e eu deveria ter começado com o foco total no private equity. Pois você não faz mais aqueles outros serviços de advisory? Não, não fazemos mais. Um acerto? Um acerto foi ter vindo, voltado para a Focone empreender a Focone Capital. Eu dividiria a minha vida profissional em momento da consultoria, momento como executivo, mas onde eu estou mais me encontrando e motivado e podendo gerar valor e contribuir é no investimento com essa experiência agregada. Um livro? Um livro que eu gostei muito e foi indicado, inclusive, pelo Pedro Batista, do nosso conselho, é o Pioneering Portfolio Management, do David Swanson, que é o gestor do fundo de endowments da Universidade de Yale. É um livro fantástico, completo, ele traz muitos insights, eu recomendo, traz muitos insights para quem quer estudar mesmo sobre margem de segurança, gestão de um portfólio, como é que você gerar valor no longo prazo. E um hobby? Um hobby, eu gosto de aviação desde criança, sou piloto, fiz um treinamento de acrobacia aérea, eu gosto de fazer pirueta por aí. Você faz acrobacias, então? Faço acrobacia aérea. Tipo aquelas da esquadrilha da fumaça? Tipo aquilo ali, né? Loop, dorso, tudo isso aí com bastante emoção. Então, quer dizer, investir com emoção vai ser a sua máxima ou você não quer investir com emoção? Eu te diria que, assim, a aviação me ensina muito a analisar o risco. Ah, claro. E seguir o padrãozinho para mitigar o risco. Você tem um playbook para fazer. Eu tenho um playbook e eu diria, assim, sem risco você não tem retorno. Mas o risco, o pior do risco é você não conhecer o risco. Claro. Não olhar de frente para ele e entender o que você pode fazer para mitigar aquele risco. A aviação é isso. Então, quer dizer, o seu hobby vai te ajudar muito na hora de investir. Me ajuda muito. Tá certo, então. Luiz, muitíssimo obrigado por participar do Café com o Investidor. Com prazer. Este foi o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir a página do Nelfeed no YouTube. E você também pode ouvir este programa nas principais plataformas de podcast. Obrigado, valeu e até a próxima.